Força do império na casa que desapareça Eu nunca mais te procure pra sempre, destino Posso fazer a tua vontade, atender meu pedido Mas esquecer a bobagem é dentro do pedido Ainda ontem chorei de saudade Tá lendo a carta, seguindo o perfume O que eu fazer com esta dor que me vale O que este amor me mata o ciúme Se o dia inteiro te odeio, te busque, te caço Mas o teu sonho de noite, te vejo, te abraço Porque os sonhos são eu, ninguém rouba e nem tiro Tem melhor que sonhar na verdade do que chamar de mentira Ainda ontem chorei de saudade E ela é invagada, sentindo o perfume O que eu fazer com esta dor que me vale A esta hora me mata o ciúme La, 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 la